Então, Perry era uma mulher jovem, solteira e independente, e fazia de tudo para cuidar da sua filha. Mas uma tragédia horrível aconteceu, e a sua filha, ela presenciou tudo isso. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo estão os links das nossas redes sociais. Espero que vocês gostem do caso de hoje. Durante o verão de 1994, Crystal Perry, ela morava com a Manny, a sua filha de 12 anos. Ela era uma mãe solteira, que trabalhava em uma fábrica de sapatos, e ela fazia de tudo para tentar proporcionar a melhor vida que podia para a sua filha. Ela decidiu mudar da cidade dos seus pais para essa cidade, para que ela pudesse ter mais oportunidades para ela poder criar a sua filha. E ela era uma mulher muito esforçada, e ela fazia de tudo para que ela pudesse dar o melhor para a sua garotinha. Nesse mesmo ano, no verão de 1994, a Crystal, ela chegou do trabalho, e ela foi e fez o jantar para ela e para a sua filha. E tudo parecia ser um dia normal. Então, ela pegou a sua filha, levou para o quarto para dormir, e parecia estar tudo bem. Até que, depois de Sarah ter ido para a cama, ela acordou com o som da sua mãe gritando. Manny ouviu a voz de um homem e ouviu estrondos altos. Sem saber o que fazer, ela ficou no seu quarto, enquanto ela ouvia sua mãe gritando, assassino, assassino. E, de repente, os gritos de Crystal simplesmente pararam. E a Manny, corajosamente, saiu do quarto para procurar a sua mãe, e a encontrou no chão, coberta de sangue. Quando ela viu que a mãe dela estava muito machucada, estava com muito sangue, ela foi correndo até o telefone para ligar para o 911, mas o telefone não funcionou. A pessoa que foi e matou a Crystal também propositalmente cortou a linha telefônica para que não ligasse para a polícia assim tão rápido. Mas a criança foi muito inteligente. Ela saiu da casa e ela foi correndo até o vizinho mais próximo para ver se conseguia pedir ajuda. Acontece que não tinha ninguém ao redor dos vizinhos mais próximos, então ela teve que recorrer a outro lugar. Correu para um restaurante próximo e foi lá que ela ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, eles declararam Crystal morta no local. Crystal, ela foi esfaqueada mais de 50 vezes. Isso é o que a polícia consideraria um exagero, que muitas vezes é indicativo de um crime passional. Nos casos em que o exagero está presente, a vítima geralmente conhece o assassino, mesmo que apenas como conhecido. A primeira vista não parecia ser um roubo, porque a polícia, como primeiro passo da investigação, foi verificar se tinha sinais de roubamento dentro da casa e não tinha nenhum sinal de roubamento. A polícia criou uma teoria que quem pudesse ter entrado e feito aquilo com a Crystal provavelmente conhecia ela, porque do jeito que encontraram o corpo dela, ela já estava com o roupão e foi perto do banheiro. Então ela provavelmente abriu a porta para a pessoa poder entrar e a pessoa foi atrás dela e a atacou. Uma investigação da cena mostrou que o assassino tentou limpar um pouco do sangue e, ao fazê-lo, rastreou marcas de sapatos feitas com o sangue que estavam no chão. Desde que Crystal foi esfaqueada 50 vezes, havia muito sangue no local e também muitos padrões de sangue que os analistas de padrões de mancha de sangue poderiam usar para a investigação. Ao analisarem o corpo da Crystal, esses caras que são especialistas em sangue, os caras do sangue, eles viram que tinham umas gotinhas de sangue na perna dela e que, de acordo com a cena do crime e com as experiências que eles tinham em assassinatos e em coisas que aconteciam como aquela cena, aquele sangue não seria da Crystal e sim do possível assassino. Então eles tinham ali já o DNA, o sangue de uma pessoa que poderia ter feito aquilo com ela. O sangue provavelmente escorreu da mão do assassino no momento em que ele estava esfaqueando ela, mas ela já estaria morta sem nenhum tipo de defesa e na hora que ele queria esfaquear ela e ter a certeza de que ela realmente estava morta, a faca poderia ter escorregado da sua mão, machucando e fazendo com que caísse gotas do seu sangue no corpo da garota. Os primeiros suspeitos do crime eram Thomas e Joanne. Na autópsia, o médico legista encontrou evidências de agressão sexual e coletaram amostras biológicas para futuras comparações. Enquanto as provas estavam sendo processadas no laboratório, a polícia procurava suspeitos em potencial e a primeira pessoa de interesse era o ex-marido de Crystal, Thomas, que morava apenas 10 km de distância. Crystal e Thomas não se davam muito bem, tanto que a filha da Crystal, a menina de 12 anos, quase não via o pai. Mas na época do crime, ele tinha um álibi porque ele tinha uma namorada que se chamava Joanne e de acordo com o depoimento dele para a polícia, ele estava naquela noite com a sua namorada. Mas esse álibi representou um problema com a polícia, porque pouco antes do assassinato, Crystal e Joanne tiveram uma briga em um bar e essa briga resultou em Joanne esmorrando Crystal e sendo acusada de agressão. Independentemente de seus álibis, ambos eram considerados suspeitos. O segundo suspeito de ter assassinado a Crystal poderia ser Dennis Huttler. Esse rapaz, ele era um namorado da Crystal. Quando a filha da Crystal foi dar depoimento para a polícia, ela disse que ela tinha escutado vozes de um homem naquela noite dentro da casa e que ela reconhecia aquelas vozes. E ao ser questionada sobre o namorado da Crystal, ela disse que ela tinha presenciado alguns dias antes os dois tendo uma discussão. A Crystal, na época, ela tinha 30 anos e o seu namorado tinha 19 anos. E de acordo com o depoimento da sua filha, em uma dessas discussões, ela chegou a ver uma vez esse Dennis tirando uma faca, sacando uma faca e ameaçando a Crystal no meio da discussão. Quando a polícia foi tomar o depoimento do Dennis, ele falou que não tinha nenhum tipo de envolvimento com o caso e com o crime, que ele estava na casa dos seus pais. Só que os seus pais não confirmaram a informação e não tinha ninguém que poderia confirmar a informação dele estar ou não junto com os seus pais naquela noite. Então, a polícia colocou ele no teste do polígrafo, que deu errado duas vezes. E ao pegar o tamanho das pegadas do pé dele, dava exatamente com as pegadas, com o tamanho de pé de pegadas com sangue. que encontraram na casa da Crystal na noite do assassinato. Sendo assim, a polícia coletou o seu DNA, porque ela tinha sinais de abuso sexual, e também os sangues que encontraram no corpo dela. E quando foram fazer a comparação, deu negativo. Não era o Dennis, não era o DNA do Dennis que estava ali no corpo da Crystal. A polícia queria que fosse Dennis tão desesperadamente, que eles testaram novamente. Mas, ainda assim, não era compatível. O DNA do sangue no local também foi comparado do ex-marido de Crystal, o Thomas, e a sua namorada, o Joanne. E o deles também não era compatível. O DNA foi então comparado com o Banco de Dados Nacional, e novamente, não houve correspondências. A polícia tinha um DNA do assassino. Então, sempre quando aparecia um suspeito, a polícia ia fazer o teste do DNA, ver se era compatível com o que acharam no corpo da Crystal. Só que, no meio desse caso, em um período de 12 anos, vários suspeitos apareceram, e mediante eles fazerem esse dame de DNA, pra ver se esses suspeitos, eles tinham a ver com o caso, todo o trabalho era perdido, nada chegava ao DNA que foi encontrado no corpo da Crystal, e com isso, com o tempo, o caso, ele foi se esfriando. Depois de 12 anos, depois de executar o perfil de DNA novamente no Banco de Dados Nacional, a polícia achou um nome. Era um homem chamado Michael, e ele esteve recentemente na prisão por seis meses por um crime de armas. Michael morava perto da casa da Crystal, cerca de um quilômetro e meio, e no momento do assassinato, ele tinha 19 anos. Quando Michael foi questionado, ele confessou que estava com Crystal na noite do ataque. Ele alegou que eles estavam tendo o caso, e que ambos estavam na cama quando o intruso invadiu a casa. Michael disse que confrutou o homem na cozinha, mas ficou inconsciente. Em 2006, já com o possível assassino, essa história tomou uma proporção diferente, e a filha da Crystal, ela já era uma adulta, depois de 12 anos, ela já tinha 24 anos. E assim que saiu o resultado do DNA do possível assassino da sua mãe, eles viram que aquele homem estava totalmente ligado ao crime, e tudo aquilo que ele falou, não passava de um papo, uma conversa de desespero, para que ele pudesse se livrar do assassinato. O que aconteceu é que aquele homem, ele morava perto da Crystal, e ele entrou dentro da sua casa, abusou dela, e a esfaqueou por 50 vezes. A sua filha lutou na justiça, para que ele pudesse ser condenado e preso pelo crime que ele cometeu, e isso de fato aconteceu. Não se tem muitas informações, eu realmente não achei muitas informações sobre julgamento, ou sobre tempo de prisão, mas eu vi que ele foi pego pela polícia, e ele foi o assassino da Crystal Perry. A sua filha também chegou a escrever um livro, falando sobre a sua mãe, sobre as dificuldades que a sua mãe enfrentava quando elas eram adolescentes, e ela quis contar a história da mãe dela de forma totalmente positiva, e ela também participa de trabalhos de ONGs, onde ajudam mulheres que passam por violência doméstica, e violência sexual. Muitos anos se passaram, mas depois de 12 anos, a polícia finalmente conseguiu encontrar quem foi o autor do crime. Mesmo passando muito tempo, a polícia poderia não ter localizado no sistema o DNA, não ter tentado lá com frequência, procurar, ver se tinha alguma coisa nova no sistema, de alguém que pudesse ser ligado ao crime. Mas a polícia tomou essa atitude, graças a essa atitude, eles pegaram o assassino, e ele foi punido por isso. Se não o caso da Crystal, poderia ser um caso que estivesse em aberto até hoje. E foi o caso da mulher que foi esfaqueada 50 vezes, e a sua filha presenciou esse ato. Fique para mim nos comentários o que você achou desse caso, se você já conhecia essa história, dá uma indicação de caso para me trazer aqui para o canal. E é isso, foi esse o caso de hoje. Vale lembrar que se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, o link das nossas redes sociais está na descrição do vídeo, nós também temos podcast, e é isso, Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!